Menino 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 Tá tão bom pro menino brincar Tá tão bom pro menino tocar Deixa o menino a vontade Pra quebra, choro, cantar Faz o seu canto, liberdade Pra quem é grande sonhar Dá tambor, o menino gira De ar e pele pra poder bater E aprender que o som só vem Quando tem vida E pra tirar o vão da vida Tem que dar tapa, tapa de tambor Dá tambor, dá tambor pro menino, mãe Dá tambor, é feito de vida, vida e pele Dá tambor, dá tambor pro menino, mãe Dá tambor, o erica é da tapa, tapa leve Voz, a voz do orixá é o tambor É, cadeira de criança vem o tempo passar Dá pra ele, eu irei tocar Cadê vocês aprenderam agora? Vai! Dá tambor, dá tambor pro menino, mãe Dá tambor, é feito de vida, vida e pele Dá tambor, dá tambor pro menino, mãe Dá tambor, o erica é da tapa, tapa leve Canto gerê é flor, gosto de carambola Canto gerê é flor, gosto de carambola Brinquedo de tambor, brinquedo de tambor Tocado na escola, canto gerê é flor Gosto de carambola, gosto de carambola Brinquedo de tambor, brinquedo de tambor Tocado na escola, canto gerê é flor Obrigado! Brinquedo de tambor Tocado na escola